Quem tem Deus, quem tem fé, esperança, nunca tá sozinho Tanto tropeço, sigo ileso e forte, sem um arranhão A vida é dura pra quem esmurece, é assim que aprendi a lição Tenho fé, e tudo isso um dia há de melhorar Tenho fé, pois a esperança aqui não há de faltar Tenho fé, é só o amor que consegue mudar o destino E quem acredita não fica sozinho, quem ilumina o meu caminhar É Deus, é Deus, sabe a hora da gente chegar É Deus, é Deus, pra quem tá sofrendo ele vai te ajudar Estende a mão pra te socorrer É Deus, é Deus, é Deus, que ilumina o meu caminhar É Deus, é Deus, sabe a hora da gente chegar É Deus, é Deus, pra quem tá sofrendo ele vai te ajudar Estende a mão pra te socorrer É Deus, é Deus, é Deus Lá, 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 uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê Lá, 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 uê, 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 lá, uê Deus ajuda aqui cedo madruga, já diz o ditado popular E eu vou seguindo na mesma laputa, pra corrente não arrebentar Tanto tropeço, sigo ileso e forte, sem um arranhão A vida é dura pra quem esmurece, é assim que aprendi a lição Tenho fé, e tudo isso um dia de melhorar Tenho fé, pois a esperança que nunca há de faltar Tenho fé, é só o amor que consegue mudar o destino E quem acredita não fica sozinho, quem ilumina o meu caminhar É Deus, é Deus, sabe a hora da gente chegar É Deus, é Deus, pra quem tá sofrer ele pra te ajudar Estende a mão pra te socorrer É Deus, é Deus, é Deus, quem ilumina o meu caminhar É Deus, sabe a hora da gente chegar É Deus, é Deus, pra quem tá sofrer ele pra te ajudar Estende a mão pra te socorrer É Deus, é Deus, é Deus É Deus, é Deus